Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Pois é, como vocês viram aí, o compositor Jonas Alves está processando o cantor Wesley Safadão. Vocês vão entender um pouco mais logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, lembrando todos vocês que estão chegando aqui agora no canal, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Pois é rapaziada, e como eu falei para vocês anteriormente, o compositor Jonas Alves está processando o cantor Wesley Safadão a pagar uma quantia no valor de 4 milhões e meio. Essa notícia saiu lá na coluna do Léo Dias e eu vou ler aqui para vocês para posteriormente nós conversarmos mais um pouco sobre isso, vamos ver. O compositor Jonas Alves entrou com o processo contra o cantor Wesley Safadão por danos morais e materiais. Na ação, Jonas alega que Safadão não lhe pagou nada pela composição da música Vaquerinha Maltrata, lançada em 2018. Sempre tive muito carinho por ele e nossa amizade era boa até então. Já gravou 8 músicas minhas, mas em 2018 resolveu gravar Vaquerinha Maltrata para o CD diferente e não estranho e não fez o certo comigo, disse Jonas Alves à coluna. Procurei a empresa dele mais de 3 vezes e nada, e é claro que depois disso procurei os meus direitos, né? Fiz de tudo para resolver as coisas na paz, mas o Safadão não quis agir assim, completou o autor do processo. A ação pede indenização por perdas, danos materiais e morais. Ainda segundo consta nos documentos obtidos com exclusividade por este colunista, a música foi acessada e baixada por 1,57 milhão de pessoas. Por isso, Alves exige receber a quantia de 4,5 milhões por danos materiais, tal montante em dinheiro correspondente ao número de vezes que a música foi acessada e baixada, multiplicada por 2,90. Os advogados do compositor pedem ainda 200 mil por danos morais. Até o momento, o juiz responsável por essa causa ordenou que a faixa Vaquerinha Maltrata fosse excluída de todas as plataformas de streaming. Procurado pela coluna, Marcos Benevides, advogado de Wesley Safadão, afirmou que ele está proibido de falar sobre o assunto por enquanto. O processo está com departamentos jurídicos, nós iremos analisar toda a documentação e então vamos elaborar a defesa de Safadão. Qualquer manifestação será feita somente após essa análise, disse. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, o compositor Jonas Alves está processando Wesley Safadão devido a música Vaquerinha Maltrata. Mas e aí, o que você acha dessa notícia aí? O que você acha desse processo? Você acha que o Jonas Alves pode ganhar ou o Wesley Safadão é que vai ganhar isso aí na justiça? Comente aqui embaixo, pois o seu comentário, ele é muito importante e eu vou estar analisando também. Se você gostaria de obter um conteúdo extra, é só me seguir no meu Instagram, que está aparecendo aqui, arroba Emerson Weasley. E me seguir lá na minha página no Facebook, que lá também estou postando várias notícias em primeira mão. Minha página é essa aqui também, que está aparecendo aqui. Muito obrigado e eu te espero no próximo.